Fala galera! Beleza? Beleza galera! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Tio Pio! E você filho, como é que tá? Eu sou Tio Pio e você é quem fio? Belezinha? Obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando o canal do Tio Pio, se inscrevendo, curtindo, dedo, like! Já estão praticamente com mil inscritos, um cadinho inscritos galera! Isso é muito legal hein! Um canal que começou agora, agora, agora e já estamos aqui! Galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem fio? Fio! Ah! Não podemos esquecer! Você já tomou o seu leite com gozébia hoje? Leite com gozébia! Leite com gozébia daqui fio! Oh 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 oh! Leite com gozébia pra ficar loucão! Uma delícia! Tio Pio! Corre lá no seu armário, pega sua gozébia, pega o seu leite, chama pra você ficar loucão! E hoje, o programa do Tio Pio, no canal nosso do Youtube! Muitas coisas! É comida culinária, é pegadinha, é quadro de steak, é game! Jogo de game! É verdade, gente! Muita coisa legal, artesanato, o Tônio do Badura! Ele é que vem a Suzete também, é! Deve dicas! Então acompanha o canal do Tio Pio, beleza? Beleza, gente! Oi, produção! Agora, quem é? Ah, tá! Com vocês, então, vai lá! Tônio do Badura, com o seu artesanato! Vai lá, Tônio! Ensina essa galera aí, fazer a coisa! Vai pro Tônio! Olá, galerinha! E esta aqui é a nossa obra de arte, né? Eu batizei ela de carrossel da manhã. Por que carrossel da manhã, Tônio do Badura? Porque você começa a brincar à noite e você não quer parar mais quando você vai ver, já é de manhã, né? É muito legal esse carrossel, ó! Então, o que vai acontecer aqui? Você pega as bolinhas de demonstração, você joga ela aqui, ó! Ela corre por aqui e sai e cai a linha, ó! Tá vendo? Se você olhar bem lá na garrafa, lá embaixo, ela caiu! Quer ver, ó? Caiu, tá vendo? Pode deixar cair no chão, porque aqui é só uma demonstração pra vocês! Olha que legal! Carrossel da manhã! Você começa a brincar à noite e é que você não quer parar mais! Quando você vê, é de manhã cedinho! Então, galerinha, fica ligado aqui no canal do Tio Fio, que o Tônio Dobradura vai ensinar você a fazer esse carrossel da manhã espetacular! Galerinha bacana! Galerinha que está aí acompanhando o canal do Tio Fio, né? Um canal que tá bombando nas redes! Também, né, galera? Puderam! Um canal que tem conteúdo, né? Um canal que tem variedades de quadros, né? Onde cabe pra todo mundo, todas as pessoas procuram, né? Crianças, jovens, adultos, né? Todo mundo se encaixa no perfil do canal! Tio Fio, parabéns pelo seu canal e obrigado, né, pelo nosso quadro aqui! Eu sou o Tônio Dobradura, todos vocês já me conhecem, quem não me conhece pode até achar que eu seja o ministro Macaulero Melo por conta da minha voz, né? Mas eu, na verdade, não mexo com isso, eu sou apenas um artesanólogo, né? Eu faço artesanatos, né? E já ensinei várias coisas aqui no Tio Fio e hoje nós vamos ensinar aqui, olha, gente, vocês devem ter visto o videozinho teaser, né? O videozinho teaser é aquele vídeo que passa antes, bem pequenininho, mostrando alguma coisa, né? Dá-se o nome de teaser, né? Porque aqui além de artesanato e cultura também. Então, galera, você criança, você jovem, você adolescente, adulto, né? Você que gosta de curtir, se inscreve no canal do Tio Fio, né? Se inscreve! Ah, mas tô em dobradura, eu vou me inscrever no canal do Tio Fio, mas e por quê? Qual o motivo pra isso? Ah, motivo básico, né? De repente você tá aí numa baladinha, você tá com a galera aí numa festa ou entrando numa roda de amigos num bar e aí você, um amigo, toca no assunto e fala Nossa, o Tio Dobradura ensinou a fazer o Carrossel da Manhã, que é essa máquina linda aqui. E você vai ficar perdido e fala, nossa, Tio Dobradura, eu já ouvi esse nome, mas eu não me recordo bem. Pronto, é porque você não estava inscrito no canal do Tio Fio. Então, corre, se inscreve no canal do Tio Fio, dá like nos vídeos, comente, né? Compartilhe com a galera, tá bom? Então, galerinha, sem mais milongas e delongas, né? Vocês já viram o vídeo de teaser, eu vou até demonstrar aqui pra vocês agora mais um pedacinho ao vivo. Esse Carrossel da Manhã, porque você começa a brincar à noite e você não quer parar mais. Quando você vai ver, já ia de manhã, né? Então, quer dizer, começou a noite, parou de manhã, então tá-se o nome Carrossel da Manhã. Você põe a bolinha, ela vai cair ali, gente, olha, dá uma olhada aqui, eu vou pôr até pra cá assim, ó, não tem problema. E ela cai lá, você joga aqui, olha que gostoso, olha que legal. Acompanha, olha lá, ó, viu um barulho no chão, ela caindo, porque é muito gostoso, você joga a bolinha lá, ó, 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 caiu ali, tá vendo? Pra criança, pra adulto, pra jovem, pra adolescente, brincar, pega um sábado à tarde, um domingo de manhã, uma sexta-feira à noite, né? Na hora da pizza, você fica brincando, você vai ver, você vai até de manhã, você nem percebe a hora passar. Bom, vamos lá então, galerinha, eu vou ensinar você a fazer isso daqui, e vou passar pra vocês a lista de materiais necessários pra isso. Bom, galera, é o seguinte, nós vamos precisar para a construção, a elaboração, o feitio do Carrossel da Manhã, nós vamos precisar de tesoura, crianças, tesoura, como eu digo sempre, é sem ponta pra criança, é de ponta pra adulto, estilete, estilete adulto, a criança tira a lâmina pra poder usar o estilete, tá? Vamos precisar de caneta, vamos precisar de lápis, né? Fita colante, fita colante, também tá aqui. Vamos precisar de caixinhas de leite, mas foi a dobradura, eu não tenho caixinha de leite da Italac, né? Eu posso usar outra caixinha? Claro, pode usar Italac, Leleco, Leco, Juara, Abajar, Juara. Na verdade, né, gente, são perguntas bem pertinentes nesses tipos de explicações que as pessoas fazem, a gente tem que responder, né? Então, caixinhas de leite são pets de refrigerante. Ah, mas estou em dobradura, eu não tenho pet de Guaraná, só tenho de Coca, só tenho de Fanta, eu posso usar? Claro, claro, pode usar sim. Nós temos que dar essa resposta, esse respaldo pra essas perguntas pertinentes, né? Então, caixinhas, pets, né, primordialmente falando, papelão, né? Nós temos muito papelão, muito papelão, aqui eu tenho muito papelão já no estúdio, né? Então, caixas de papelão. Ai, mas tio, fio, eu não tenho caixinhas de papelão. Tende pra mamãe e pro papai. O papai vai no mercadinho fazer uma comprinha, fala, papai, em vez de pegar sacolinha, traz a comprinha na caixa de papelão, assim eu uso papelão, né? Muito interessante. E, não podendo faltar de forma ocupa, né, a nossa régua ecológica. Você terá que usar necessariamente, obrigatoriamente, né, a régua ecológica. E se você não tem a régua ecológica, não sabe como fazer, assiste o nosso vídeo anterior, né? Tem um vídeo nosso anterior que eu explico passo a passo como fazer uma régua ecológica. Tá bom? Então assiste aquele vídeo primeiro e depois você faz isso. Então, de posse de todos os materiais, nós vamos agora dar início à elaboração dessa máquina maravilhosa, desse brinquedo gostoso para toda a família, né? O carrossel da manhã. Bom, vamos começar então, galerinha e galerões. Você vai pegar as garrafas pets e vai cortar aqui no meio da pet, mas tome cuidado para quando você for curta. Oi? Pois não, produção. Não entendi. Ah, o tempo acabou? O meu tempo no programa já deu? Mas eu ia começar a falar... Ah, já passou o tempo, não dá mais? Meu Deus, a gente vai conversando, né, galera? Tão gostoso, um papo tão animado, assim, tão sensível, né? Tão atrativo que a gente não percebe. Acabou mesmo, produção. Tempo? Ah, então, infelizmente, que pena, né, galera? Infelizmente. Então, até uma próxima aula do Tão e o Dobradura, viu, galera? Ah, produção, mas agora eu venho começar a fazer... Bom, enquanto isso, vocês querem brincar com o meu carrossel? Vamos brincar então, gente. Vamos brincar com o meu carrossel, querido.